Boa tarde Clube Sanguiong Brasil Vou mostrar como a gente desmontar a porta lateral do forro aqui Para que a gente possa limpar os contatos aqui do vidro Ok? Tem que tirar todas essas peças Embaixo terá os parafusos Então tira todas as peças E aqui embaixo tem um feltro que você tira e tem outro parafuso Ok? Vamos dar sequência Desde o Sanguiong Brasil Para limpar os contatos aqui Que está da porta que levanta o vidro Tiramos primeiramente a tampa Agora vamos tirar ele aqui para futuramente limpar os contatos Ok? Olha pessoal, eu abri, tirei o mecanismo Aqui em cima tem uma tapa Que tem as travinhas laterais Eu tirei as travinhas, então dei contato Aqui também para travar as portas Você tem que tirar por cima Dá para entrar no contato Então o contato é aqui Então agora eu vou começar a limpá-los Com limpa o contato Ok, vamos aguardar secar e fazer o teste Aqui pessoal, já fiz a limpeza dos dois modos Já até fiz o teste lá Sem a carcaça, já deu certo Então agora vamos montar Cuidado aqui, sempre ver que está no meio os dois Porque os dois pinhos tem que estar no meio aqui Corretamente Colocou a carcaça Vamos montar E depois nós vamos fazer o teste lá para vocês verem Aí pessoal, montei toda a estrutura agora de novo E aí, pronto Funcionando normalmente Ok? Fica aí a dica Valeu!